e salve salve galera beleza meus irmãos bom hoje sexta-feira dia de homenagear nosso pai Oxalá e eu vou puxar um ponto que eu gosto muito de Oxalá espero que vocês gostem salva nosso pai Oxalá 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 olha para o mundo veja como está a dor e o sofrimento tens o poder de tirar Senhor que mora no céu rei na terra rei no mar de joelhos eu lhe imploro proteção pai Oxalá 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 Olha para o mundo veja como está a dor e o sofrimento tens o poder de tirar Oxalá Quem mora no céu rei na terra rei no mar de joelhos eu lhe imploro proteção pai Oxalá Filho deolorum Senhor da criação de maleme para os homens e muita compreensão Oxalá, 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 Oxalá Saravá nosso pai Oxalá e pá babá Fiquem com meu axé, espero que vocês gostem Que nosso pai Oxalá abençoe a todos vocês Agora nessa data que está chegando, perto do Natal E eu vou gravar um novo vídeo até chegar no Natal Beleza meus irmãos, muito obrigado pelo carinho de todos Durmam com Deus, sonhem com os anjos Que nosso pai Oxalá abençoe a todos vocês Obrigado Axé